Primeiramente, eu queria agradecer ao Alessandro, ao Robson, pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui e ter a oportunidade de rever bons amigos, fazer novas amizades em filosofia, muitos contatos. É sempre muito bom. E eu vou pedir disciplina também um pouco, eu estou um pouquinho louco, mas é porque na sexta-feira passada eu comemorei um gol do Ceará, aos 49 do segundo tempo, e comemorei demais. Vazia. Aí vim para a seropédica, mudança climática, até agora não me recuperei muito bem, mas acho que está dando para me entender. Então, umas palavras preliminares a respeito do trabalho que eu vou apresentar aqui. Há dois anos atrás eu terminei meu doutorado, eu defendi minha tese de doutorado sobre quantificação irrestrita, e o cenário geral da tese era discutir, modelos semânticos para quantificação irrestrita. E basicamente eu apresentava lá a ideia de que em ZFC, a teoria dos conjuntos ZFC, a quantificação irrestrita era possível, e discutia pelo menos as possibilidades, discutia uma discussão mais filosófica e menos técnica sobre a possibilidade e legitimidade de testar alternativas não clássicas, especialmente com a teoria dos conjuntos para consistente. E colocando o problema da quantificação irrestrita nessa ciranda de lógica clássica, lógica não clássica, eu fui cada vez mais me interessando no tema do pluralismo lógico. E depois de uma certa ressaca acadêmica do doutorado, agora eu decidi me dedicar mais a fundo ao pluralismo lógico. Então esse é um, como a gente diz, é o work in progress, eu tenho uma proposta relativamente modesta aqui, no trabalho inicial, eu fico feliz se tivesse sugestões, críticas ao trabalho. Então, o roteiro básico da minha apresentação. Eu vou querer inicialmente apresentar a tese pluralista, depois diferenciar o pluralismo do relativismo, isso é uma confusão que é comumente feita, especialmente fora da filosofia da lógica, acho que mais fora da filosofia da lógica do que propriamente dentro da filosofia da lógica. Eu quero diferenciar também o pluralismo lógico do antirrealismo lógico. Dizer que se você é um pluralista lógico, não necessariamente você tem que ser um antirrealista lógico. Depois eu vou apresentar algumas variantes do pluralismo lógico, obviamente há muitas variantes, o espaço de tempo aqui é pequeno, então vou selecionar algumas que eu considero relevantes para o debate. E, por fim, eu vou fazer uma, como eu digo aqui, uma breve e modesta avaliação das variantes, muito mais quanto ao interesse filosófico que elas têm, que elas suscitam. Então, definindo pluralismo lógico. A definição de pluralismo lógico é curiosa, porque se eu quiser apresentar em Minas Gerais a tese do pluralismo lógico para vocês, eu poderia simplesmente dizer, é a tese de que há mais de uma lógica correta, e ela se opõe ao monismo, a tese de que há uma única lógica correta. Então, a compreensão é ridiculamente simples, você olha, dá para entender, não precisa nem fazer lógica um para entender o que o pluralismo e o monismo querem dizer. Mas essa compreensão é uma compreensão simples, porém enganadora, porque ela pressupõe pelo menos duas coisas, que haja uma compreensão prévia do que é lógica e do que nós queremos dizer, quando nós dizemos que uma lógica é correta. Então, dependendo de como você responder essas duas questões, você pode defender diferentes variantes do pluralismo lógico. Eu não vou me concentrar na primeira questão, opa, na primeira questão, que é o que é lógica, eu vou assumir uma compreensão de lógica aqui, só para avançar no trabalho, eu vou me concentrar na segunda questão, o que nós queremos dizer quando nós dizemos que uma lógica é correta. Ok? Então, em linhas gerais, o que nós vamos entender por lógica aqui é um sistema formal composto por esse par, L e seta aqui, onde o L é uma linguagem que contém um conjunto de símbolos primitivos, regras de formação de fórmula, e a seta é uma relação de consequência lógica que, em geral, é estabelecida por conjuntos de regras de inferências da linguagem. Ok? Então, por lógica, o tempo inteiro, eu vou estar entendendo isso aqui. Ok. Aí é que eu vou fazer a primeira digressão, antes de retornar à segunda questão, que é sobre o que queremos dizer quando dizemos que uma lógica é correta. A primeira digressão que eu quero fazer é em torno dessa distinção, pluralismo e relativismo. Há uma confusão em alguns círculos de filosofia que tomam essas duas noções como noções correlatas. Pluralismo e relativismo como se fossem sinônimos. Mas não. Eu vou tentar defender que elas não são noções correlatas, não são sinônimas. e tem um outro filósofo que concorda comigo, que é o Roy Cook, nesse artigo de 2010. Ele, numa sessão do artigo, ele tenta defender exatamente isso. Então, o que é, basicamente, relativismo? Eu digo que alguém é relativista quanto a um fenômeno X, e aqui eu estou falando nem lógica especificamente, pode ser qualquer fenômeno que você possa imaginar. Ele é relativista quanto a um fenômeno X, se somente se esse alguém assume que a abordagem correta de X depende de um distinto conjunto Y de fatos. Eu dou dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é um exemplo meu mesmo, parece óbvio, né, pelo contexto do exemplo. E o segundo exemplo é o do Cook. Vou começar pelo do Cook, ele fala de regras de etiqueta. Por exemplo, no Brasil, nós temos um conjunto de regras de comportamento coletivo, regras de etiqueta. No Japão, nós temos outro, e outras sociedades relativamente diferentes, nós temos outras tantas regras de etiquetas. E parece bastante razoável dizer que nenhuma delas é correta, em detrimento de todas as outras. Todas elas são corretas, mas cada uma correta relativo a uma determinada cultura, a determinado contexto social. Então, do mesmo jeito, eu posso falar que o tempo que eu levo de seropédica até o galeão, esse percurso que eu vou fazer amanhã de manhã, é também relativo. relativo. Por quê? Porque eu tenho mais de uma resposta correta, sim, mas cada resposta é correta relativa ao meio de transporte que eu vou usar de seropédica ao galeão. Se eu for de carro, sim, eu tenho uma resposta para essa questão. Se eu for de ônibus, eu tenho outra resposta a essa questão, e assim por diante. Então, eu posso falar de um esquema relativista quando eu falo que uma abordagem correta de x, e x é um fenômeno qualquer, é uma função de y, é uma função de um determinado conjunto de fatos y. Então, isso é o que a gente vai entender por relativismo aqui. E o que nós entendemos por pluralismo e monismo? Bem, alguém é pluralista quanto ao fenômeno x e somente se esse alguém assume que há mais de uma abordagem correta de x. E ele é monista se ele afirma haver apenas uma, unicamente uma abordagem correta de x. Então, assim, tendo definido essas três noções, relativismo, pluralismo e monismo nesses termos, parece razoável aceitar que eu tenho relativismo sem pluralismo. para usar o exemplo do Cook, ele pede para você imaginar um mundo possível W que seja culturalmente monolítico. Há uma única cultura nesse mundo todo. É um mundo 100% globalizado nos termos que a gente pensa hoje em dia. Todo mundo é uma grande aldeia e partícipe de uma única cultura. Parece razoável que nesse mundo há um conjunto de regras de etiqueta e esse conjunto de regras de etiqueta é relativa a essa cultura. No entanto, essa cultura, por ser única, ela gera um único conjunto de regras e etiquetas. Então, eu tenho um relativismo quanto a regras de etiqueta, mas eu não tenho pluralismo, eu tenho um monismo de regras de etiquetas. Então, se argumentos desse tipo estiverem corretos, o pluralismo não seria uma condição necessária para o relativismo. E aí, eu já não tenho relativismo e pluralismo como noções sinônimas, intercambiáveis. E ele não dá um exemplo nesse artigo, o Cook, mas ele apela para, pelo menos, possibilidade lógica de haver um pluralismo sem relativismo. Uma situação onde haja mais de uma abordagem correta de um fenômeno X, mesmo todos os outros fatores estando fixados. Há uns dois meses atrás, eu até pensei que tinha um exemplo, mas era um mau exemplo, um exemplo muito correto, não. Um colega meu conversando com ele sobre isso, ele me convenceu disso. Mas, enfim, o ponto do Cook é que ele não precisa necessariamente de um exemplo concreto, um caso concreto disso, mas ele precisa, pelo menos, que você aceite que haja essa possibilidade de que haja mais de uma abordagem correta para um determinado fenômeno, mesmo todos os outros fatores de análise do fenômeno estando fixados. Então, se essa situação, esse segundo caso estiver correto, então eu teria uma situação onde o relativismo não seria uma condição necessária para o pluralismo. Essa segunda situação é um pouco mais disputável, mas a primeira me parece bastante razoável e ela é o suficiente, a primeira situação já é suficiente para defender que pluralismo e relativismo não são noções correladas ou intercambiadas. Ok, mas tem um dado curioso, as situações filosoficamente mais interessantes de relativismo não são aquelas onde você tem relativismo e não tem pluralismo, é onde você tem relativismo e tem pluralismo, ou seja, é uma situação onde você tem uma multiplicidade de abordagens derivadas de uma multiplicidade de fatos y onde cada conjunto y de fatos determina pelo menos uma abordagem supostamente correta desse fenômeno. Então, o que eu vou defender aqui é que pelo menos as variantes do pluralismo lógico que são filosoficamente relevantes têm essa característica. Relativismo e pluralismo estão presentes. quer dizer, pelo menos algumas das variantes, não todas as variantes filosoficamente relevantes. Então, uma outra distinção importante é entre pluralismo e, eu coloquei no título do slide pluralismo e realismo lógico, mas na verdade é pluralismo e antirrealismo lógico. A ideia básica é que parece fortemente intuitivo de que se o pluralismo lógico estiver correto, você também teria um antirrealismo lógico. Você tem várias lógicas corretas, então não há nenhuma lógica fundamental, então cada lógica descreveria uma realidade própria e não há nenhuma forma especial de descrever a realidade nas suas estruturas de racionalidade, essas coisas todas. Então, isso é um erro, sim. Por que é um erro? Porque o pluralismo desculpe, o realismo lógico não é incompatível com o pluralismo pelas seguintes razões. O realismo lógico pode ser definido com base nesses dois critérios. Se você é um realista lógico, você deve pelo menos aceitar a existência de fatos lógicos, fatos lógicos que tornam verdadeiras ou falsas as sentenças lógicas, fatos ou pelo menos estruturas lógicas e inscrições sobre essas estruturas e a independência ontológica desses fatos. E se você é um pluralista lógico, você pode ser um pluralista lógico, aliás, e aceitar esses dois critérios, esses dois critérios um e dois. Em que situação? Por exemplo, se você aceitar uma multiplicidade de estruturas, que cada sistema lógico descreveria uma estrutura ou entidade abstrata própria. Ok. Quatro variantes do pluralismo. Nesse ponto, eu queria, sim, eu selecionei quatro variantes do pluralismo lógico e eu tento mostrar de que modo cada variante dessa pode ser entendida como filosoficamente relevante ou não, ou a verdade, a satisfação dessa variante pode ser entendida como trivial ou relevante, no sentido mais amplo que o filosófico. Não tem um consenso terminológico sobre esse tópico, assim, se você vai lendo textos, artigos famosos sobre pluralismo lógico, os autores dão nomes diferentes para aquilo que parece ser a mesma corrente. Eu estou nomeando essas correntes, mas na literatura você pode encontrar nomes diferentes para a mesma corrente que eu estou, para a mesma variante que eu estou apresentando aqui. A primeira é o que eu vou chamar de pluralismo formalista. O que é o pluralismo formalista? O que eu estou chamando de pluralismo formalista é a variante que afirma que existe mais de uma lógica nesse sentido que a gente definiu anteriormente se pá Lz aí e como é que eles definem correto nesse contexto? É basicamente haver para cada sistema formalzinho desse daqui um teorema da correção. Um teorema da correção que você mostrar para aquela linguagem aquele sistema formal que dada uma fórmula qualquer dela nunca é o caso que ambas a fórmula e a negação dela vão ser dedutíveis dentro da linguagem. Eu falo aqui que essa variante tem uma herança rilbertiana mas veja bem eu não estou me comprometendo com nenhuma afirmação sobre se rilbert era um pluralista lógico ou não não quero entrar nessa seara mas simplesmente dizer que o que eles entendem por lógica e correção é uma compreensão bastante restrita sobre um sistema formal haver um teorema de correção para esse sistema e você poder manipular sintática e semanticamente esse sistema então você pode ter vários exemplos a lógica deontica a lógica modal a lógica intuicionista a lógica linear e assim por diante qual o problema com essa variante do pluralismo que é o formalista o problema básico é que ele é trivial trivialmente verdadeiro e é pelo menos do meu ponto de vista filosoficamente não interessante por quê? porque ele é uma tese quase que sociológica sobre a lógica uma tese empírica sobre o que os lógicos estão fazendo nos departamentos de filosofia de matemática computação mundo afora olhem o que os lógicos estão fazendo os lógicos estão brincando com linguagens distintas essas linguagens têm regras muito bem definidas e elas são internamente consistentes mas muitas delas incompatíveis entre si e por aí vai então isso é uma mera observação sobre a prática dos lógicos mas isso é filosoficamente não interessante se o pluralismo lógico é uma tese que interessa aos filósofos não é simplesmente por isso uma afirmação sobre a prática dos lógicos é algo mais quem defendeu esse algo mais uma das variantes é o que eu estou chamando aqui de variante pragmatista do pluralismo lógico o que seria uma variante pragmatista ela aceita tudo o que aceita a variante formalista mas ela acrescenta uma tese dois aqui que é a ideia de que um sistema lógico correto é determinado pelo uso que é feito dele a aplicação do sistema veja bem é por isso que eu chamo de pragmatista basicamente porque uma lógica puramente um jogo lógico puramente formal técnico sem aplicação nenhuma não seria correto nesse sentido amplo então essa acepção de correção de lógica nada tem a ver com o teorema da correção tem a ver com algo mais amplo tem a ver com função de uso do sistema da linguagem e assim por diante aí eu poderia sim poderia falar por exemplo da lógica deúntica que é aplicada a ética a modal com questões tratamento de questões metafísicas lógica intuicionista para matemática construtivista lógica linear para a solução de alguns problemas de computação e por aí vai então qual o problema com essa variante bem ela também é trivialmente verdadeira em certo sentido mas ela leva uma pequena vantagem com relação a a a variante formalista que é o interesse filosófico quanto a aplicação de um sistema lógico bem aplicação é é uma questão que interessa a filosofia em muitos campos a linguagem é um fenômeno filosoficamente bastante interessante que a linguagem linguagens naturais de uma forma bem ampla é capaz de representar o mundo é um fenômeno bastante interessante na filosofia da matemática que aquelas coisas que os matemáticos fazem conseguem também ser aplicável em vários contextos na ciência solução de problemas práticos cotidianos e assim o que eu estou a lógica livre a próxima vez que eu apresentar isso eu vou incluir então para provar que Pegasus não existe mas está em algum lugar então até aqui você tem uma situação de que ela em certo aspecto é trivialmente verdadeira porque você pode olhar simplesmente para a prática dos lógicos e eles estão lá realmente brincando com jogos diferentes e aplicando esses jogos em contextos diferentes mas além disso você tem uma questão filosófica interessante que é a aplicação desses diferentes jogos em diferentes contextos a questão da aplicação da lógica é uma questão filosoficamente interessante agora o problema mesmo é que ela parece ser uma tese forte demais no critério que torna a variante propriamente pragmatista que é o critério da aplicação porque se correção significa aplicação então em sistemas lógicos que nós temos disponíveis para os quais nós não temos aplicação não seria um sistema correto nesse sentido seria um sistema de segunda categoria e isso parece pouco razoável por mais estranho que essa afirmação essa posição possa parecer porque tem esse aspecto muito forte de identificar correção da lógica com a sua aplicação existiram filósofos bastante relevantes no século XX que sustentaram ou pelo menos pareceram sustentar uma posição ou flertar com essa posição em algum momento por exemplo eu cito duas passagens aí do Carnap na primeira passagem é uma passagem famosa que todo mundo cita quando vai falar do princípio de tolerância do Carnap com relação à lógica que é a passagem que ele diz que todo mundo está permitido a criar seu sistema lógico todo mundo é livre para criar um sistema lógico e assim por diante mas a segunda passagem ele afirma algo curioso essa opa eu me acostumei ainda com essa especialmente nessa parte em destaque que ele parece flertar com essa posição pragmatista quando ele diz que aqueles sistemas lógicos para os quais nós não tivermos uma aplicação útil eles vão ser mais ou menos eliminados é quase que um paralelo da seleção natural aqui na lógica se não tem aplicação esses sistemas lógicos vão ser de algum modo excluídos da prática lógica em algum momento então essa passagem me parece uma passagem onde o Kármach flerta com esse pragmatismo isso tem esse pragmatismo em lógica essa variante do pluralismo lógico pragmatista e isso está em consonância com a discussão que ele apresenta sobre os linguistic frameworks e por aí vai de aqui mesmo eu não sei não estou comprometendo você com nada que eu estou falando aqui mas você mencionou esse pragmatismo dos esquemas conceituais dele e tudo mais então uma terceira variante é uma variante com a qual tem uma simpatia maior é a variante do pluralismo de consequência lógica bem a noção de consequência lógica por si só já daria uma confusão dos diabos aqui para a gente discutir em torno dela mas não existe uma noção uma definição conceitual de nível de consequência lógica as pessoas falam de consequência lógica em termos mais variados possíveis alguns deles tem uma acepção mais sintática outras uma acepção mais semântica eu falo por exemplo aqui se você tem a conclusão de um argumento a conclusão de um argumento é consequência lógica de um conjunto gama de premissa se somente se o argumento é válido como é que você fala de validade do argumento você pode dizer que gama implica phi ou que gama segue-se eu disse phi segue-se de gama o argumento preserva verdade é impossível que todas as fórmulas gama sejam conjuntos está errado aqui sejam conjuntamente verdadeiras e phi falsas ou todo modelo que satisfaz todas as sentenças de gama satisfaz phi e assim por diante mas veja bem essas expressões implicar seguir-se de preservar a verdade ser impossível ser satisfeito por um modelo tudo isso fora do contexto é muito vago de lógica para lógica os caras tem definições muito particulares do que cada expressão dessa significa e é exatamente a precisificação dessas expressões aqui que determinam em cada sistema lógico uma noção muito apropriada de consequência lógica então parece muito razoável aceitar que não há uma única noção de consequência lógica ou se há uma única noção de consequência lógica essa deve ser muito ampla muito geral e cada sistema lógico parece captar apenas um aspecto muito particular dessa noção pré-filosófica ou pré-técnica da noção de consequência lógica então o trabalho de referência sobre o pluralismo de consequência lógica são o livro e o artigo do Billy Russell de 2000 e 2006 o artigo é de 2000 lógico o pluralismo e o livro é de 2006 com o mesmo título é um desdobramento desse artigo então o que que basicamente eu vou entender aqui como consequência lógica eu digo assim uma conclusão phi segue-se de gama se somente se em todo caso em destaque aqui em que as premissas gama são verdadeiras é também um caso em que phi também é sim eu defini nesses termos propositalmente porque caso é uma noção muito vaga o que que é o caso nesse caso o que que nós estamos entendendo por caso bem o pluralismo lógico o pluralismo de consequência lógica ele pode ser entendido como fundado em três teses a primeira é de que CL que é essa definição ela capta a noção mais ampla em geral de consequência lógica em dois e diz que a questão começa o pluralismo começa a entrar em jogo quando você vai explicar o que que é o que você entende por essa expressão o que que conta como um caso e dependendo de como você determina o que vai contar como um caso para cada sistema formal você acaba dando dentro desse sistema formal as condições de verdade das sentenças do sistema formal em questão e as regras de inferência desse sistema formal e o pluralismo vai afirmar que há mais de uma especificação correta dessa noção de caso em CL eu tentei ilustrar como por exemplo a prova euclidiana da irracionalidade da raiz de dois a prova euclidiana é uma prova por vir indireta porque pressupõe redução ao absurdo e tudo mais mas redução ao absurdo é uma regra assim depende como você enunciar redução ao absurdo aqui como eu apresento eu faço uso de dupla negação mas enfim eu não quero entrar nesses detalhes a questão é existem sistemas lógicos que aceitam essa situação como um caso específico da relação de consequência lógica mas uma lógica intuicionista não aceitaria a prova do euclides qual o problema assim ah mas uma lógica intuicionista ela consegue captar outras noções de consequência lógica que a lógica clássica não consegue quem que está correta assim para o pluralista lógico de consequência lógica os dois estão corretos só que eles captam diferentes aspectos da consequência lógica são diferentes especificações dessa noção aqui de caso em CL quanto tempo Alessandro? vai dar meia hora agora ok correndo já vai ser mais dois ou três slides aqui então em uma versão final uma variante aqui uma última variante que eu apresento é a de noções lógicas a de noções lógicas é muito parecida com a de consequência lógica mas você retira a noção de consequência lógica e coloca em jogo a noção de noção lógica de constante lógica pega um argumento simples como usar o exemplo do Luciano falou de bebê estou usando um argumento de bebê todo homem é mortal Sócrates é homem e logo Sócrates é mortal se eu quiser formalizar esse argumento em lógica proporcional eu não consigo captar a nossa intuição de que esse argumento é válido mas essa intuição é captada quando eu formalizo esse argumento em lógica de predicado de primeira ordem por que isso ocorre? por que o mesmo argumento eu falo no slide anterior sobre truth bureaus isso é um conjunto de sentenças e essas sentenças estão sendo avaliadas dentro do sistema lógico e essa sequência que torna esse argumento que constitui esse argumento é inválido na lógica proporcional e inválido na lógica de predicados a questão básica diz o pluralista de noções lógicas é porque o que conta com o argumento válido ou inválido que conta como consequência lógica ou não vai variar dependendo da sua escolha de noções lógicas qual é o conjunto de noções lógicas que você tem dentro do seu sistema como diferentes sistemas possuem diferentes conjuntos de noções lógicas é normal que cada conjunto capte um aspecto diferente dessas validades de um mesmo argumento e assim por diante bem o problema o desafio dessa variante é porque há muita confusão como sempre em filosofia em torno do que seja uma noção lógica eu menciono o trabalho do Tarsky que é uma tentativa de responder a essa questão do que é uma noção lógica em termos de critério de variância em variância sobre mudança de domínio mas enfim toda a polêmica que há em torno da definição de noção lógica é transferida para essa variante do pluralismo a variante do pluralismo vai enfrentar todos os desafios que a própria definição de noção lógica vai enfrentar então eu apresentei quatro variantes e alguém poderia perguntar fazer uma perguntazinha básica mas então afinal de contas o pluralismo lógico é um pluralismo de que? o que que está realmente em jogo no pluralismo o pluralismo lógico é um pluralismo de linguagens formais ou de aplicação de linguagens formais ou é de noções de consequência lógica ou é de conjuntos de noções lógicas e isso só para ficar nas quatro variantes que eu apresentei existem outras variantes primeiro de tudo o que precisa ficar claro é que você não precisa escolher uma única há mais de uma variante aceitável então eu coloco nem todas essas possibilidades são mutuamente excludentes por exemplo você pode ser um pluralista de consequência lógica e um pluralista formalista também agora a questão é o pluralismo formalista se eu estou correto é filosoficamente não relevante mas outras variantes são filosoficamente relevantes e é mais ou menos essa consideração final que eu faço a respeito dessas variantes é que por exemplo eu tenho o caso do pluralismo formalista que é uma situação onde você tem uma variante que é trivialmente verdadeira e filosoficamente não interessante o pluralismo pragmatista é uma situação que você tem pelo menos em um certo aspecto ela é trivialmente verdadeira mas ela tem componentes nas suas teses que são filosoficamente relevantes especialmente a questão sobre a aplicação da lógica e ela levanta outras questões interessantes também do ponto de vista filosófico por exemplo o pluralismo pragmatista tem que estar comprometido com o antirealismo lógico ou não isso é uma questão filosoficamente interessante sobre o pluralismo pragmatista mas pelo menos das quatro variantes que eu apresentei as únicas que eu pensei tanto relevantemente verdadeiras ou seja não triviais como filosoficamente interessantes são as de consequência lógica de constantes lógicos porque ele lida com noções que são noções muito básicas em filosofia da lógica compreender o que é lógica por si só é impossível sem compreender noções tão fundamentais como a noção de consequência lógica e a noção de constante lógica então é um trabalho ainda inicial eu tenho afirmações que são muito modestas a respeito das variantes mas que eu gostaria de discutir e receber algumas críticas enfim sugestões obrigado bem o esquecido o marcos prens Então, é um pouco esquisito pensar que dá para ser pluralista e realista ao mesmo tempo, levando em conta que tem lógicas que são incompatíveis, né? Tipo, sei lá, você pode ser realista, aí suponha que você é realista a lógica em relação ao intucionismo e a lógica clássica ao mesmo tempo, então você vai ter que aceitar na sua ontologia de fatos lógicos, estruturas lógicas, que dá uma contradição, você pode se revolucar em lugar, porque você é realista a lógica em relação à lógica clássica, e você vai ter que aceitar que dá contradição para outro, você não faz nada, porque você é realista a lógica em relação ao intucionismo. Se for realista a lógica em relação à para-consistente, aí você aceita que você para algum lugar e você pode ir para outro não, enfim. Certo. E aí, vários outros casos, de contabilidade lógica do inconsistente. A outra coisa, só aproveitar para me perguntar aqui, mais ou menos relacionada, esse pluralismo de consequência lógica, ele soa um pouco, na verdade, como um humanismo que nunca saiu da mágica, ele tem um operador lógico bem fraquinho, que é a consequência lógica em geral, e depois ele se especifica em subcados nessa lógica zona fraquímica. Ainda que não seja bem isso, para você construir uma noção de verdade em geral, você tem que ter uma noção de verdade em geral. E assim, você tem uma noção de verdade em geral, a verdade na lógica equivalente, a mesma da lógica equivalente, de outras valências que tem em todo mundo, parece que não. Então, uma verdade que é aplicar a denegação que eu efe, uma verdade que é produzida de outro momento, parece que são significados diferentes entre os trabalhos da verdade. Então, assim, acho que tem uma certa dificuldade de conseguir, e é uma lógica que também dê a consequência lógica. Você tem dois valores de verdade só, pelo menos, para ver se você consegue manter uma noção de forma de consequência lógica. Valente, Valente, eu vou tentar responder por parte. A primeira parte é sobre pluralismo e relativismo, realismo. É, sobre o pluralismo e o ativo com o realismo. Eu até mencionei, quando eu estava lá no início, distinguindo pluralismo de relativismo, que eu afirmei que, acho que meio que apresentando a minha posição, de que as formas mais interessantes de relativismo vêm acompanhadas de pluralismo e, em algum momento, eu disse que o pluralismo lógico não é ainda interior. É, não é alívio. Certo, é. Não, só para dizer que eu tenho a minha posição, a posição de que o pluralismo lógico, de fato, precisa estar comprometido com... Aliás, eu aceito o pluralismo lógico, melhor dizendo, mas aceito o relativismo lógico. É, mas, assim, parece bastante razoável que há uma situação possível onde você poderia compatibilizar os dois, desde que, assim, a gente tenha essa compreensão de que isso é uma herança, um ranço da lógica clássica, né, de que existe uma lógica que espelha uma determinada estrutura única que perpassa tanta lógica, linguagem, mundo e por aí vai. Mas você não precisa aceitar que há uma única estrutura. É como, pense, por exemplo, num paralelo com as geometrias euclidianas e o surgimento das geometrias não euclidianas. Seria algo como dizer, assim, há um... O que é o espaço, assim, que a geometria está querendo... Há uma coisa que se chama o espaço. Há diferentes estruturas com as quais você pode lidar com essas grandezas espaciais e tudo mais. Cada estrutura dessa é comportada dentro de uma geometria específica. Algo semelhante ocorreria com a lógica. Não há algo como monolítico e tudo mais que seja a lógica da realidade. Existem diferentes abordagens lógicas dessa realidade e cada abordagem é captada por um sistema... Cada perspectiva dessa... Cada abordagem é captada por um sistema lógico específico desses. Então, é isso mais ou menos que ele diz. Olha, você tem que acreditar que há fatos lógicos. Tem que ser... Fatos lógicos sobre determinadas estruturas. Você não precisa aceitar que essa estrutura é única. Está entendendo? É a mesma coisa se você aceitar que há uma única resposta para dizer o que é o espaço. Sim. É porque elas são incompatíveis. Mesmo sendo incompatíveis, essas estruturas reais, elas têm que conviver... E ainda mais, você tem que ter uma leitura meio platonista a respeito dessas estruturas. Porque você tem que ter... Afinal, você é realista. Você tem que afirmar um comprometimento ontológico com essas estruturas. Essa estrutura no sentido linguístico e tudo mais. Então, a questão básica é que, por mais estranho que isso possa parecer, isso aqui é compatível desde que você adicione determinadas teses, que são teses ontológicas. Claro, você pode não aceitar essas teses. E eu, por exemplo, não aceito. Então, eu acho mais razoável pensar o pluralismo aliado a um antirrealismo lógico. Mas isso não é necessário. Por exemplo, você pode... É logicamente possível as duas, sem pluralismo e realismo lógico, caminharem juntos. Primeira, a opção é séria. Mas eu acho que eu não respondi a segunda questão. A segunda questão era... Como é que você vai falar de uma opção comum de consequência lógica... Ah, certo, certo. ... com noções diferentes, com noções de verdade? É porque, na verdade, como eu disse, CL é descrito propositalmente de maneira vaga. É porque, como nós vamos falar de consequência lógica, na lógica, todo mundo está querendo captar uma definição, como se haja uma definição, se houvesse uma definição primordial do que a noção de consequência lógica. Isso aqui é posto de forma propositalmente vaga para dizer que, na verdade, isso aqui é quase um esquema, não é uma definição. É um esquema da consequência lógica. Isso vai ser especificado de diversas formas. Cada forma dessa vai determinar um sistema lógico específico. com a noção de consequência lógica específica. Então, isso aqui não é uma definição, não funcionaria como uma definição de consequência lógica, mas é um esquema da noção de consequência lógica. Ela não é só vaga, ela é equívoco, porque a palavra verdadeira ali, ela significa uma coisa. É uma lógica equivalente, significa uma outra coisa diferente para uma lógica... É, isso eu concordo com você. Ah, tudo bem. Equívoco é... Isso eu concordo com você, mas não é um problema para o pluralismo, porque o que você só está querendo mostrar é que verdadeira nesse esquema ocorre... Enfim, está no mesmo pé de igualdade que a palavra caso. Você precisa de uma especificação do que é verdadeiro também. Sim. Não sei se eu respondi. Luciano? A professora Célia. Ah, da Célia. Não, não é uma clarificação, porque eu mesmo... Sem saber pensar acerca do que é a cultura, a área de logica, é particular quando colocas a questão, quando pões os exemplos de lógica modal, lógica biológica, lógica dicionista, aí começa-me que há uma... Há uma tese desinteressante, como tu próprio dizes, acerca do que é a cultura, muitos lógicos, há várias lógicas. Mas são lógicas que não são incompatíveis, porque elas querem dar conta de diferentes aspectos. Uma só uma extensão da outra. Seria como dizer que existe uma pluralidade de teorias científicas, por causa das biólogas, biologia, teorias da seleção natural, e das atividades aquáticas. Isso não é relevante para a pluralidade. Claro que há. Ok, ok. Ok? A analogia que fizeste com a geometria, aí já me parece mais interessante, e parece o facto refletir aquilo que tu queres. Contudo, nós sabemos que a geometria euclidiana é falsa. É teoria falsa. Se estás a pensar em geometria como teoria do espaço, há uma coisa que a geometria quer dar conta, e nós sabemos que o espaço é não euclidiana. E a discussão de geometria, e a geometria do espaço, muita gente acha que, por exemplo, é falsa. A geometria é falsa que a geometria, porque a geometria dei conta do espaço, é uma teoria recheitada. Não dá conta do espaço, porque não tem a teoria incorreta. Será que podemos dizer isto? Isto não é uma coisa que podemos dizer acerca da lógica? Se pudermos dizer isto acerca da lógica, conseguimos perceber o que é que a lógica quer dar conta. E se calhar, se a lógica quiser dar conta de fenómenos distintos, assim como temos a física quântica e a biologia, por exemplo, e aí podemos ter tal pluralismo desinteressante. Se há lógicas incompatíveis que querem dar conta do mesmo fenómeno, da estrutura do mundo, sei lá, o que é que seja, então aí o pluralismo faz sentido, não é? Mas se aí o pluralismo faz sentido, ganhamos um relativismo. São lógicas que estão a dar conta do mesmo fenómeno e têm respostas distintas e não incompatíveis entre si. Portanto, é uma espécie de relativismo. Portanto, parece que o pluralismo só é interessante se for relativista. Se não for relativista, parece que é trivial. Ok, ok. Deixa eu completar. É isso que eu queria falar, na verdade. Em relação à definição do pluralismo, a única chance de alguma coisa ser pluralista, me parece, é a noção de pluralismo de concepção lógica. Ok, o resto não seria nem pluralismo. A única chance de estudar ser pluralista é na noção de consequência. É mais ou menos para onde ela está indo. Mas isso é só um... Talvez reveia a definição de pluralismo. Não, primeiro de tudo, eu concordo com os dois. A minha simpatia, como eu havia dito, maior pelo pluralismo de consequência lógica, exatamente porque eu penso que é daqui que eu tiro as intuições filosóficas mais religiões. Primeiro ponto. é sobre a sua observação quanto aos exemplos que há. Tem um problema aqui na minha, que é um problema mais didático do que um problema propriamente filosófico. É que quando eu apresento essa listazinha, eu apresento no contexto do pluralismo pragmatista e do pluralismo formalista. Sim, tudo bem. Quando eu apresento as variantes seguintes, aí isso gera esse incômodo, porque algumas dessas variantes, desculpa, alguns desses exemplos são meras extensões conservativas do outro sistema. Mas isso fica mais claro quando eu chego no pluralismo de consequência lógica. Mas eu falei, há uma possibilidade disso ser o pluralismo verdadeiro. porque pode ser que você trate de domínio de fenômenos diferentes que não caem dentro da instituição de pluralismo. Nesse ponto, eu concordo. Não estou disputando quanto a isso. Agora, quanto à observação que você fez a respeito das geometrias, você disse, tem uma coisa que nós sabemos é que a geometria, o espaço não é euclidiano. Eu não sei se estou totalmente convencido disso, porque parece que essa posição já pressupõe algum tipo de realismo quanto ao espaço. Então, tem uma pressuposição filosófica implícita. É a mesma coisa, por exemplo, com a mecânica clássica newtoniana. Ela é correta ou incorreta? Sim. Bem, se você é um realista, se você é uma realista em física, certamente você vai dizer que ela é incorreta. Mas, o meu ponto é, essa resposta pressupõe alguma posição filosófica anterior, que é uma decisão prévia sobre realismo ou antirrealismo. Eu estava tentando apresentar a situação da forma mais neutra possível. Por exemplo, a minha simpatia é com uma posição que casa pluralismo lógico e antirrealismo lógico. mas, isso é uma posição minha, quando eu tento apresentar o problema, eu estou tentando apresentar da forma mais neutra que der. Não sei, se for-se um realista lógico, então, se for-se pluralista, deixe-se de ser relativista. Porque estás a dar conta do mesmo fenómeno, queres dizer que há várias explicações para o mesmo. Então, se for-se relativista, é que pode dar conta. Certo, certo. Se for-se relativista, é que é importante. Me parece razoável. Eu agradeço. Bem, então, obrigado. Obrigado, pessoal.